Olá, estudamos no Instituto Federal Campos do Itaí. Eu sou a Lula Charmina Dias, ele é do Peixoto e Karine Silva. Cursamos o primeiro período em tecnologia em alimentos. Na matéria de fundamentos em microbiologia, vamos apresentar uma música cujo tema é Vírus e Doenças. Ela foi inspirada na música original Beijinho no Ombro, da Valesca Popozuba. A matéria de fundamentos em microbiologia, vamos apresentar uma música cujo tema é E para vocês entenderem como a ESA é o DNA, o RNA é um organismo com grande capacidade De explicação, vou te falar a verdade E é preciso não perder o estadio Causando as doenças como você nunca viu Tem as doenças provocadas nos humanos Como o pacífico e o dedicação começaram E cada um se protege como pode Antibióticos, remédios e xarope Tem as doenças provocadas nos humanos Como o pacífico e o dedicação começaram E cada um se protege como pode Antibióticos, remédios e xarope Aplausos 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 O que é isso?